Eita, meu povo, é babado, hein? E o Ítalo que foi pra casa da pastora e a Camilinha encontrou com o Miguel. E olha só como eles ficaram bem grudadinhos, hein? Um abraçando o outro. Será que vem casal novo aí? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Se vocês chipam, eles dois juntos. E olha só, o Ítalo chamou o Andin e o Alain. E olha só, o Andin ficou com ciúmes da Camilinha com o Miguel. Que pediu até pra o Ítalo ir pra casa logo também. E olha só o que o Té falou pra o Ítalo, viu? E pra o Andin. E a Cat chegou, viu? E o Ítalo perguntou como foi. E ela disse que foi péssimo. Confira o vídeo até o final e deixe seu comentário. E não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo aqui no canal. E deixe seu like. Nós já estamos e olha quem chegou aqui agora. Boa noite. Boa. Boa noite. 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 Olha, chega nos cantos. Mas tava toda dieta, ó. Nas festas, nas coisas. Tá vendo? Eu não capoeitei na sua vez. Fiquei quietinha na minha aqui. Recepção, assim, essas coisas tem que ser um refri. E outra, pastora Renata, perguntou. Quer refrigerante ou suco? Aí ela suco, né? Ele fez refrigerante. Foi ele que escolheu. Não capoeitei não. Tava na sua frente, não. Não, ele tava na frente. Ele tava na frente. Ai, brinde a vida. Brinde a coca. Brinde a coca. É só hoje, mulher. Tá vendo teu buchinho pra frente, né? É só hoje em todos os eventos. Vou dar ali pro namo. Vai sim. Vou não. Tô já fazendo pra ele. Vou não. Fala no cirurgia, meu silicone. Tão bonito de silicone. Não sei o que a Daninha quer. Ela quer estar na barriga pra falar. Não dá. Não, meu irmão. Já tenho bunda. Nós conversamos na frente da pastora. Eu também tô entendendo. Eu já tenho bunda. Às vezes você quer ir. Daninha, nós conversamos, Daninha. Você passa aí pra pegar a carne? Mulher, cara, tá aqui, ó. Fica na tua, viu? Vou tentar com você aqui, velho. Lembrou de mim? Ai, ai. Bateu aí pra quem sentar, hein? É atrevido esse menino, viu? Ô, natrevido. Só porque ele tá criança, ó. Tá vendo? Tá vendo? É, já pode atacar, né? Não, porque se aquele povo chegar, não vai ter mais nada. Trouxe bem pouquinha gente. Quero estar chegando da escola. A pastora fez. Achei que ia trazer todo mundo. Montar a fila, viu? Bora. Oi, Talo. Passa pra fila. Oxe. Segunda! Um, dois, três e... Corta a fila! Olha o bonde que aqui só tem. Um, dois, três e... Um, dois, três e... Um, dois, três e... Levinho, né? A pastora mandou... Não, eu mandei, então, mandando vir de levinho um pouco. Aí, se ela for dizendo que pode ir mais, aí eu vou trazendo. E a gente termina a festa na piscina, galera. Não, não, galinha. O que é que isso fez? É um jantão. Fecha na casa da pastora. Não, a gente tá perdendo a noção. Quantos quilos de arroz, Carol? Não, é um jantão especial na casa da pastora? Quantos quilos, Carol? A gente vai piscina. E amor Confia É melhor vocês ir comendo as coisas Logo antes que o povo chegue Ó, então eu furar a fila Furar na fila Pra fila Não, mas nem a fila Volte Cada um com seus bons pratos, seus bons churrasco, suco, refrigerante Porque isso aqui na minha terra chama fartura Eu digo fartura e diz o que? Tudo 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 O tempo todinho Ele botava na cabeça dele que ele era alérgico a camarão Sem nunca ter comido camarão Sabe aquele povo que diz que não gosta de uma coisa sem ter comido? Tu sabia que eu também era assim? Depois que tu disse que tem alergia Eu também comecei a dizer que tem Depois que eu comeu não tem alergia Bicha Especei Não tá limão não não Hoje que ele tá parando Põe o limão Põe o limão Deus queira que a boca Põe o limão Já mandei um Não, bicha Tá todo mundo lá Tá todo mundo lá? Ou só tava vocês? Eu chamei os bichinhos Bondé 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 Dá bondé pro povo Dá bondé a povo também Vocês, né? Bondé Bondé Isso Pega os pratos Aproveita que é de graça hoje As conversas aqui na casa da pastora Coisas conversas saudáveis Ela preferiu o roche Vai de novo Eu passei eu e ela Mas todos E fomos de camarão Olha Olha Eu tive essa alergia já Mas tem gente que só sai depois de muito tempo Tem alergia a camarão A gente tá descobrindo hoje Que ele sempre não comeu camarão Porque ele botava na cabeça dele Que ele tinha alergia Você nunca tem comido camarão Come com rabo, Té Mas ele tem Não, rabo é ruim Eu como com rabo Então, mas ele Dá um Camila, não pode apresentar Com a mão no prato do povo assim não Camila É, bota a mão no prato Ninguém tinha mão na conversa Bota a mão no prato Não tem a loucura Eu também Ó, e as coisas acontecendo Olha Porque tu vai Porque a minha mãe não é mais doce Não vai comer não Porque a minha mãe não pode comer doce não Se a dieta não tivesse um Era só Tá bom, tô dieta Assim que ninguém comeu ainda não, viu Só nós daqui A casa toda a minha ainda não comeu Olha Como assim, volta do prato Não tô Espera Seguindo nesse prato Coisa bonita Olha Coisa Pera 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 Minha mãe não só tá Vamos embora, né Como é Vamos embora, né Não, hein Vamos, né É boa, é boa Amanhã tem aula Tem o carro Tem o carro pra resolver Né, tem o carro Vamos, vamos Eu sou o carro Não quero se me dar ciúme, né Assume Pera, meu Assume Pera, meu Pera, sem bater nas corras Nas carras do céu Chegou, menina Chegou 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 E o cabelo foi amarrado Por outro assunto Como foi Como foi essa luta Muito beijo O que? Beijo Não, foi merda não Você tava toda empolgadinha Só quis vir embora agora Quieta duas caras Viu, quieto A despedida do beijinho Me conta, vai Me conta Não, mudei assunto de cachorro não Vem pra cá Ai, esse aqui mesmo Como foi? Cachinho, quando ela Ai, é do medo É o munguzá Munguzá, doce É doce Tu gosta do doce? É pra mim Obrigada Gente, eu só gosto de munguzá salgado Eu quero provar Eu quero provar Eu quero provar sim Só canela, só canela Isso é uma delícia Isso é a melhor Eu gosto salgado Eu não gosto assim não Não, quero não Quero não, quero não Gente, na terra de vocês Tem o munguzá salgado Que é feijão e milho Ou só o doce Que é milho Com leite condensado Pronto Ai, muito delícia Tá quente Tá quente Tá muito quente É, meia boca Bota tudo na boca Não, Camila Não é ruim não E podre Não é? Pronto Tá quente Só o Tiki Tiki Pronto Quero não, quero não Não, não Quero não Tem que comer, viu Camila É bom, não, sério É bom, eu como lá Menina, era o que eu mais tava esperando É, né Agora como é que nós vamos pra casa, viu Camila já fechou demais aqui Tá rindo por quê, Katelyn? A situação que eu me vejo O menino que ela tá conhecendo O ex aqui do outro lado E eu tenho que estar perto Porque eu sei de Né Então eu vou saber Se eu vou ver Não sei nada Você vai te saber Calma a boca Então Vem naquela cara Deu pouco É o que? Me dá de tomar uns cachorros Que tá Olha, eu disse Dá mais de tomar uns cachorros Do que a ela Tá tentando Tão bonitinha, mamãe Amiga Olha, vomitando Tão bonitinha Vomitando Tô feminino Dá pra dar boca Deixe coisa Quando não sai de casa Não sabe o que é Ó, tudo tem não Foca aqui, né O que? Ele tá fazendo com a prima E com o outro E com o outro E com o outro Toma isso Fecha aí, linda Maria Fechou Mais uns que o sol Bota o carro e vai pra casa, né É que eles que já não saem do povo, né Ele tem que ir Saque todo mundo Já encheu o saque Tá faltando um negócio Não Ele já Ó, ele já Tá faltando um negócio A tua cabeça Pra me dar mais Se os cachorros Que é a tua Então para de falsar, por favor Bicho, se tu não quer Fala, olha Na cara dela Meu Deus Bota ele no carro Que me disse Que a próxima decisão Que provocasse Ele no carro Fechando aqui, né De abertura Que eu tô dando fechamento As BZ Me vem carregada Ô, Glória Agora me explica aí a mão, Camila Que eu vou botar tu pro carro Pra tu ir pra casa Eu fui o quê? Uma cara de salsão Eu fui o quê? Camila, você corre de quem namora, Camila É não Não é conto de quem namora, não Abre a boca pra falar alguma coisa Jackson Mas a câmera também Oh, sim Ei, Dona, eu vim O celular Olha aí Então, eu vim O meu outro Cára aberto lá Eu não enfadi a privacidade Eu tava aberto Aí eu fui, olha aí Saudade, era tudo até aberto Ele teveido a minha casa E ela também falou Foi da animação ontem Vai pra minha casa, né E eu quero dizer, Luiz Eu quero dizer que ele mandou um saudade tão seco Aí nós tá bem de bom sentado Aí chegou, saudade Que coisa seca E aí, bebê, saudade E esse foi mais um vídeo aqui no canal Já se inscreva, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo E deixe seu like